A nossa presidenta Dilma Rousseff Olá queridas Olá queridas Olá queridas Olá uns poucos queridos E olá as menininhas aqui que subiram no palco comigo Eu quero dizer para vocês que aqui eu acho e vejo que tem um pouco da história de lutas das mulheres guerreiras desse país Eu olho para essas bandeiras e mesmo aquelas mulheres que estão sem bandeiras eu quero me referir a elas Primeiro movimento dos pequenos agricultores O levante popular da juventude O MAB O MAB A União Brasileira de Mulheres A Marcha Mundial de Mulheres A Central de Movimentos Populares O PT A União Nacional por Moradia O pessoal do LGBT Todos A CUT A CUT A CTB A UJS A UNI 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 A UBS, a UBS, a UBS Eu não enxergo, eu sinto muito Eu já falei, querida, UPS, ah não, não falei A UPS, a UPS A União Paulista de Estudantes Secundários Que a gente tem de saudar, porque são o futuro São as jovens guerreiras E elas irão, certamente, nos substituir com honra Eu queria finalmente saudar Eu quero saudar, gente, um pouco da minha história Um pouco da minha história Eu quero saudar as mulheres que estiveram comigo Na prisão, no presídio Tiradentes E que estão aqui Que foram mulheres que combateram a ditadura Quero saudá-las também Estão aqui, a Leonora Elas que estão aqui comigo hoje também E também tem gente aí Que estava com a gente na cadeia A Rubene, por exemplo, que está por aí A Rubene A Rubene Não sei onde está a Rubene Bom E quero saudar Me disseram que tem 500 companheiras nossas lá fora Não conseguiram entrar aqui por falta de espaço E a gente, então, vai dar um grande olá para elas Uma saudação especial Olá, queridas Olá, queridas Olá, queridas Bom, nós todas estamos aqui E eu quero dizer para vocês E eu quero dizer para vocês Que eu tenho uma força muito grande Vinda das mulheres Das mulheres guerreiras Mulheres militantes Que não são necessariamente ligadas Algumas das bandeiras Nem são partidárias Mas que estão nesta luta Por saber que é fundamental Algumas coisas E eu vou começar a falar sobre algumas coisas Que nos dizem respeito diretamente Eu tenho certeza que tem um conteúdo Fascista nesse golpe Mas por que que tem um conteúdo machista? Porque tem um estereótipo de mulher Esse estereótipo de mulher Faz com que tenha gente ultraconservadora Que defende o estupro culpando a mulher Nós sabemos disso Como se um ato de violência fosse culpa da vítima Além disso Tem um estereótipo de mulher Querem que nós sejamos belas, recatadas e do lar Nós, nós Eu gosto muito desse... Dessa palavra de ordem Porque nós não abrimos mão do belas Nós não abrimos mão do belas Mas, mas O resto é preconceito O resto é preconceito Puro preconceito Eu sou a primeira mulher Presidenta da República O fato de eu ser a primeira mulher Presidenta da República Tem um significado Num país que nós sabemos Que tradicionalmente Teve valores paternalistas e conservadores Sabemos também Que as meninas Desde pequenas Não podem se identificar Não tinham como se identificar Com alguém que fosse presidenta da República Eu me lembro Na minha campanha presidencial Para o primeiro mandato Eu estava no aeroporto Esperando um avião Para fazer um comício No Nordeste E chegou uma mãe Com uma menina Pequena Ali pelos seus Oito, nove anos E disse para mim A mãe Ela quer te perguntar Alguma coisa E ela me perguntou Simplesmente Ela me fez Uma interrogação Ela me disse Mulher pode? O que que mulher pode? Mulher pode ser presidenta? Mulher pode ser presidenta? É assim que eu começo A minha conversa com vocês Nós não podemos esquecer Que mulher pode E deve ser presidenta? Como? Como? Mulher pode e deve Ser ministra Mulher diz Que tem uma maioria de mulheres Por isso A primeira constatação Que eu faço Sobre esse governo Esse governo golpista Usurpador Integrado por pessoas Integrado por pessoas Que tem Muito pouca Credencial Para ocupar Com idoneidade O Palácio do Planalto Eu quero me referir ao fato Que é um governo De homens Brancos e ricos É um governo É um governo que não tem mulheres Como não tem negros Num país como o nosso E Esse governo Ele é fruto Ele é fruto De um golpe Por que que é fruto De um golpe? Eles dizem Ah O golpe O golpe Não existe Porque o impeachment Está previsto na Constituição É o que eles dizem Como sempre Eles falam Uma parte da verdade Sim O impeachment Está previsto na Constituição Mas o que eles não falam É que Para se ter impeachment É necessário que se tenha Crime de responsabilidade E não há Crime de responsabilidade Não há Porque A cada dia que passa Fica mais claro Que não tem base Nenhuma jurídica Não tem base Orçamentária Para esse processo De impeachment O próprio O próprio Senhor Eduardo Cunha Que agora Chora lágrimas Assim de crocodilo Confessa 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 abertamente Ao sair Que o grande mérito dele Ele Que tem contas Na Suíça Que é investigado Por dinheiro público Ele Que cometeu Desvio de poder Ato de vingança Contra quem Não aceitou A chantagem A chantagem Política Que um governo Decente Não pode aceitar Mas eu quero dizer Sobre as razões Desse Desse impeachment Fraudulento A primeira razão Os próprios Os próprios golpistas Confessaram E foram gravados Que era Me afastar Porque Eles não queriam Que as investigações De corrupção Chegassem Até eles Essa é a primeira razão Mas não é A mais importante A mais importante É que eles querem Eles querem Um Brasil Que não é O que nós queremos E que jamais Passaria pelo crivo Das urnas Jamais Ou nós achamos Que alguém Iria aprovar Aprovar O fim Do Minha Casa Minha Vida Não ia Alguém votou neste fim? Não Nós votamos Pela continuidade Do Minha Casa Minha Vida Hoje Eu escutei Estarricida E fui informada Que há uma proposta De elevar Para 12 horas A entrada de trabalho No Brasil Isso é um retrocesso Isso é um retrocesso É voltar A A Aos anos 50 Do século passado Além disso Nós vemos Com a maior Desfarçatez Até porque A desfarçatez Caracteriza Esse governo A cara de pau Na maior cara de pau, o ministro da Saúde diz o seguinte, vamos vender planos de saúde com pouca cobertura para os mais pobres, vamos vender baratinho, mas também a cobertura de saúde será pequenininha. Ou seja, querem acabar com o Sistema Único de Saúde, que pode, pode sim ter suas falhas, mas as falhas do Sistema Único de Saúde não é para diminuir o gasto em saúde, é para aumentar. Querem, querem reduzir o que é gasto com educação num país jovem que precisa de educação por dois motivos. Primeiro, garantir que a distribuição de renda que nós conquistamos nos últimos 13 anos seja perene, seja garantida e se amplie. E segundo, para garantir que o nosso país dê seus passos em direção à economia do conhecimento, garantindo ciência e tecnologia nacionais para os brasileiros. Querem, querem e estão andando a passos largos de olho nas riquezas do pré-sal, nas riquezas desse país. E tem uma proposta de privatização que vai vender baratinho o nosso patrimônio, o nosso patrimônio, os nossos passaportes para o futuro, que é o petróleo do pré-sal. Mas, mas tem uma coisa gravíssima, eles são conservadores em relação a direitos individuais e sociais. Tem imenso preconceito contra as mulheres, contra os negros, contra os LGBT, contra todos aqueles que não rezam pela cartilha da bancada BBB. Bola, bola boa e bíblia. É uma situação nesse país como nós nunca vimos antes. É leve, porque é um golpe travestido, travestido de impeachment. Na verdade, é uma eleição indireta. É uma eleição indireta, porque eles jamais teriam os votos da população. E vão, então, para um outro espaço, que é o espaço do Congresso para tentar eleger o presidente, regressando à época da ditadura. Tudo isso diz respeito a nós mulheres, sim. Tudo isso. Esse país é nosso, esse país é nosso e nós temos de ser responsáveis por ele. E eu acho muito interessante que eles esperavam de mim incomodá-los menos. Como? Esperavam que eu renunciasse, esperavam que eu abandonasse a luta. Esquecem que as mulheres não desistem, não abandonam a luta. E tem um estereótipo a respeito das mulheres. Acreditam que nós somos frágeis no sentido de fracas. Nós somos sensíveis, nós somos sensíveis, determinadas e fortes. Mas nós não somos fracas, porque cargas d'água, eles pensam, sabendo o tipo de luta que uma mulher se submete para garantir seus filhos, sabendo a capacidade e a generosidade das mulheres em participar de grupos de forma associada, visando o bem de uma comunidade, o bem de um Estado ou o bem de um país. Eu tenho clareza de quem eu devo honrar. Eu devo honrar o povo que me elegeu, homens e mulheres. É minha obrigação. É tido os votos majoritários, 54 milhões. Mas eu tenho também de honrar as mulheres. Eu tenho de honrar as mulheres como primeira mulher presidenta desse país. Nós, mulheres, eu sei, temos uma característica. Nós teimamos. Se tem uma coisa que nós sabemos fazer, é que nós teimamos. E por isso eu quero dizer para vocês, eu vou lutar todos os dias da minha vida. Como sempre lutei. Eu não entrego jogo. E eu tenho honra e dignidade. E sei perfeitamente que a minha presença é um imenso... Tô dizendo que ela vai matar a outra ali. Mas eu tenho alegria também, porque a luta também te dá alegria. Quando você está de bem com a sua consciência, quando você tem o apoio claroroso do seu povo, daquelas que você respeita e considera é uma luta mais fácil. E eu tenho certeza, como eu estou com vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês estarão comigo. Um grande beijo. Um grande abraço. Queridas, queridas aqui de dentro, queridas lá de fora. Uma saudação para elas também, que nos estão aqui dentro e nos escutaram até aqui. Um grande abraço. Eu vou descer aí. Espera lá. Cadê o grito? Olá, olé, 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 olá! Viva, viva! Olé, 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 olá! Viva, viva! Viva, viva, viva!